Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! O vídeo de hoje é, sem dúvidas, o melhor vídeo desse canal, o vídeo mais especial pra mim, porque eu realizei um dos meus maiores sonhos, uma das minhas maiores metas que eu tinha aqui pro canal. Eu comprei uma câmera profissional pra gravar os meus vídeos e eu escolhi comprar a Sony ZV-1, que é a câmera sensação do momento, ela tá ficando bem famosinha. Então hoje eu vim compartilhar o unboxing pra vocês, vou mostrar tudo certinho, aonde eu comprei, quanto eu paguei, por que que eu escolhi comprar essa câmera e não outras aí que estão disponíveis no mercado. E antes de tudo, eu quero muito agradecer a vocês, meus inscritos aqui do canal, por estarem sempre aqui comigo, assistindo aos vídeos, deixando like, comentando, mandando pros amigos. Vocês são muito especiais pra mim e vocês fazem parte dessa minha conquista. Muito obrigada mesmo, de coração. E eu também quero muito incentivar vocês a correrem atrás dos sonhos de vocês. Gente, nada vai cair do céu. Enquanto você não levantar e não for atrás, as coisas não vão acontecer pra você. Quero que você conquiste o seu sonho também, independente do sonho que você tiver. Pode ser o sonho mais louco, você é capaz de realizar. Então vai atrás, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então agora vamos para o unboxing. E eu já adianto pra vocês que eu comprei isso daqui dos Estados Unidos. Não, eu não fui viajar, ninguém trouxe pra mim. Eu consegui trazer isso aqui de fora, pelo Brasil mesmo. No final do vídeo eu vou explicar pra vocês como que eu consegui fazer isso. E também vou falar quanto que eu economizei, porque a gente economizei muito dinheiro trazendo isso aqui dos Estados Unidos. Se eu tivesse comprado tudo aqui no Brasil, eu ia pagar tipo um rim. Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe. A caixa veio com essa proteçãozinha aqui, que é tipo um plástico bolha. Veio muito bem embaladinho. E além da câmera, eu comprei alguns outros acessórios que são necessários pra ela também. A primeira coisa que eu comprei foi um cartão de memória. Quando as coisas chegaram, eu já abri, né, pra poder ver se tava tudo certinho e tudo mais. Coloquei o cartão pra testar. Então por isso que não está mais lacrado. Mas eu vou deixar passando a imagem pra vocês do dia que ele chegou, fechadinho, bonitinho. O cartão que eu comprei é da Samsung. Ele tem 128 GB no modelo Evo Select. Ele vem com o micro SD, que é o cartão de memória, e o SD, que é o adaptador. Pra você conseguir colocar ele na câmera, ele precisa ter esse adaptadorzinho aqui. Então você encaixa ele aqui dentro e aí sim você coloca na câmera. Já já eu vou falar pra vocês a loja que eu comprei. Mas ele me custou 20 dólares, o que deu um total de 117 reais. E depois eu vou falar pra vocês o preço dele aqui no Brasil. Então assiste aí até o final. Também comprei um kit de baterias extras pra ter de reserva e não precisar ficar carregando toda hora a bateria. Eu comprei dessa marca New Moa. E esse kitzinho vem com 3 baterias extras, que inclusive elas são do mesmo modelinho da bateria da câmera. O modelo é NP-BX1. Elas vêm cada uma com essa caixinha de proteção. E aqui está a nossa bateria. Depois eu vou mostrar pra vocês ela do lado da bateria da Sony mesmo. Vêm então as 3 baterias. E esse kit também vem com o carregador das baterias. Então aqui a gente tem um cabinho USB. Ele é bem comprido. Nem cabe aí no vídeo pra vocês. E vem com o carregador, né? A base do carregador. Ela é assim, tem as 3 estações pra você carregar. E você pode carregar as 3 simultaneamente. Quando você liga, ela fica vermelhinha. E quando já tá carregada, ela fica verde. E aqui a gente tem duas entradas. Essa é a referência aqui pra quem quiser ver. E vem também o manual de instrução, mas eu não sei mais onde eu coloquei ele. Eu preciso achar. E esse kit aqui com 3 baterias mais o carregador me custou 22 dólares. Um total de 132 reais. Vocês vão ficar chocados com o preço disso daqui no Brasil. Aguardem, aguardem. Assista até o final porque o preço disso aqui no Brasil é um absurdo. E agora o momento mais esperado. O unboxing da ZV1. Essa é a caixinha dela. Ela foi desenvolvida exclusivamente pra criadoras de conteúdo e vloggers. E inclusive ela ganhou o prêmio de melhor câmera de vlog de 2020 e 2021. E tcharam! Essa é a caixinha por dentro. Junto com a câmera vem um cabo USB pra carregar a bateria. Porém, gente, isso aqui não é muito útil. Assim, na minha opinião, é um cabo muito curto. Então por isso é bem interessante você comprar aquele carregadorzinho. Vai ficar muito mais fácil. E um outro ponto importante é que pra você carregar a bateria da câmera, você só consegue carregar com ela ligada se você não tiver isso daqui. Então por isso também que eu comprei isso daqui pra conseguir carregar ela em qualquer momento, em qualquer lugar e poder carregar fora da câmera. A câmera já vem com uma bateria da Sony, no mesmo modelinho daquela que eu mostrei pra vocês. Elas são super parecidas, realmente só muda a marca mesmo. E essa é a Sony ZV1. Que câmera linda! Eu tô apaixonada por ela. Achei ela bem levinha. Esse daqui é o visor dela. É muito legal porque ele abre aqui pro lado, ó. Ela é lindíssima. O lugar de você colocar a bateria e o cartão de memória é aqui embaixo. Você empurra aqui pra abrir. Aí aqui você coloca a bateria e aqui tem um espacinho pra você encaixar o cartão de memória. Aqui você rosqueia o tripé da câmera. Aqui na caixinha vocês podem ver que ela vem com um pelinho, que é aquele dead cat, pra abafar o som do vento, né? Pra você conseguir gravar no vento e não aparecer aquele barulho. Mas a minha não veio e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu comprei essa câmera na Best Buy dos Estados Unidos e eles oferecem duas opções de compra. Eles te dão a opção de você comprar uma novinha lacrada. Ou tem também a open box. O que é open box? É caixa aberta. Como que funciona? Dentro desse open box, eles te dão a opção de comprar três tipos de câmera. Uma câmera excelente, onde a pessoa realmente só comprou, testou por algumas horas ou por alguns dias e resolveu devolver. Então ela tá perfeitinha, sem nenhuma avaria. Tá zeradinha. Ou você pode comprar uma câmera usada, que tem algum defeito, alguma avaria. E quanto pior for o estado da sua câmera, mais barato vai ficando. Eu comprei a opção excelente. Então a minha câmera, a pessoa realmente testou, acho que por algumas horas, por alguns dias. E resolveu devolver na Best Buy. Então ela tá assim, perfeita, novíssima. E eu economizei, acho que uns 200 dólares nessa brincadeira. Então vale muito a pena. Mas a minha não veio com o dead cat, né? Que é o pelinho. Foi a única coisa que ela não veio. Mas pra mim também não tem problema. Depois eu posso comprar uma e colocar se eu quiser. O lugar de colocar é aqui. Você tira essa tampinha. Eu ainda não sei como é que faz pra tirar, mas enfim, depois eu vejo. E aí você coloca o dead cat aqui em cima. Aqui é o microfone dela. Mas em compensação, a minha câmera já veio com o adaptador de lente colado aqui. Você pode colocar alguns tipos de lente nessa câmera. Lente de zoom ou lente que expande igual a câmera do iPhone faz. Inclusive meu namorado me deu duas lentes pra colocar. E aí a pessoa que comprou a câmera, ela já colou aqui o adaptador pra mim. Então eu não vou ter esse trabalho. Inclusive se vocês quiserem um vídeo comparando essa câmera com o iPhone 11, comentem muito aqui embaixo. Deixem muito like pra eu saber, porque vai ser um prazer trazer aqui pra vocês. Pra vocês verem se realmente vale a pena investir numa câmera profissional. Se tem muita diferença a câmera do iPhone pra essa câmera aqui. Pra ver se realmente vale a pena o investimento. Comentem muito aqui se vocês querem ou não pra eu saber. E assim eu posso trazer pra vocês. Bom, e eu paguei nessa câmera 625 dólares. O que deu em reais, tô aqui com a minha colinha. Deu 3.648 reais. Então eu economizei aí comprando no open box. Mais ou menos uns 150 a 200 dólares. Vale muito a pena, porque a câmera tá assim novinha, perfeita. E já já eu vou falar pra vocês quanto eu pagaria nessa câmera comprando no Brasil. Vocês vão ficar assim, chocados. Então guardem aí quanto que eu paguei nela em real. 3.648 reais. Guardem esse número. E pra quem tiver medo de comprar nesse open box. Falar, ai meu Deus, será que a câmera vai chegar em estado bom? A Best Buy inspeciona, ó. Inspecionado por Best Buy. Então quando a pessoa vai lá devolver, eles vão lá e inspecionam. Infelizmente eu dei o azar de não vir com o Dead Cat, mas isso aí não tem problema nenhum. E pra trazer tudo isso dos Estados Unidos, eu precisei comprar com o redirecionador. O redirecionador que eu escolhi comprar foi a US Closer. Isso aqui não é publicidade, não é parceria, não tenho nenhum tipo de vínculo com eles. Realmente eu comprei porque meu namorado já conhecia eles, o trabalho deles. Então eu comprei e eu tive uma experiência muito boa. Vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser dar uma olhadinha. Então como que eu fiz? O cartão de memória eu comprei direto com eles, eles têm um site, uma lojinha. O kit das baterias eu comprei na Amazon, vou deixar o link de tudo que eu tô falando aqui pra vocês na descrição. Caso alguém queira comprar exatamente os produtinhos que eu comprei. Então o kit de baterias eu comprei no site da Amazon dos Estados Unidos e mandei entregar lá na US Closer. E a câmera eu comprei na Best Buy e também mandei entregar lá na US Closer. E aí o que que eles fazem? Eles pegam esses produtos que eu comprei e me enviam em uma única caixa. Foi essa daqui no caso. E eles cobram um frete pra poder entregar as coisinhas pra você aqui no Brasil. O valor do frete que eles me cobraram foi de 28 dólares, um total de 165 reais. E quando a minha encomenda chegou aqui no Brasil, ela foi taxada. Infelizmente a gente corre esse risco do correio taxar a encomenda, mas mesmo assim valeu muito a pena. O correio me taxou em 669 reais, aí eu efetuei o pagamento e eles liberaram pra mim a encomenda. E ela chegou aqui em casa. E afinal, quanto que eu paguei nisso tudo? Somando a taxa do correio, o frete do redirecionador e o valor de todos os produtinhos, eu gastei um total de 4.731 reais. E agora eu vou falar pra vocês quanto que eu gastaria se eu tivesse comprado tudo isso daqui no Brasil. O cartão de memória eu encontrei nas lojas americanas por 273 reais. Vou deixar aí o preço de quanto eu paguei e o quanto custa aqui no Brasil. As baterias eu só encontrei no Mercado Livre por 599 reais. A diferença é gritante, é absurda. E eu só achei no Mercado Livre, não achei em outras lojas. E o menor preço que eu encontrei a câmera também foi no Mercado Livre por 6.699 reais. Só o valor da câmera já é muito mais do que eu paguei em tudo isso daqui trazendo de fora. Se eu tivesse comprado tudo isso dentro do Brasil, eu teria gasto, gente, 7.571 reais sem incluir o frete dos produtos. Isso aqui é só o valor que tá no site, eu não calculei o frete pra eles entregarem até a minha casa. Então trazendo dos Estados Unidos, eu consegui economizar 2.840 reais na minha compra. Isso é muito triste porque eu queria muito que o Brasil fosse mais em conta os produtos, né? Tivesse menos imposto pra gente pagar. Mas então eu economizei praticamente 3.000 reais comprando de fora. E veio super rapidinho, acho que demorou uns 15 a 20 dias pra chegar aqui na minha casa. Foi super rapidinho. Eles mandam também o código de rastreio pra você acompanhar, então assim, é super tranquilo. E eu gostei muito da minha experiência comprando de fora. E agora vocês vão ver que a qualidade dos vídeos do canal vai melhorar muito usando essa câmera aqui. Então esse foi o unboxing da Sony ZV-1. Se vocês quiserem um vídeo das minhas primeiras impressões, ligando a câmera, colocando a bateria, mostrando o foco, a lente que meu namorado me deu, que tá aqui, não vou mostrar agora. Deixem muito like, comentem bastante e comentem também se vocês querem um vídeo comparando ela com o iPhone. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E muito obrigada por serem inscritos aqui no meu canal. Amo muito vocês, um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!